Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Após a morte de Tom Veiga no último domingo, está circulando nas redes sociais que Louro José possa ser substituído pelo seu irmão Louro João, que fez uma participação especial no programa da Ana Maria e no sítio do Pica-Pau Amarelo em 2003. Por enquanto é só especulações, nada foi confirmado pela produção. Se isso for verdade mesmo, será muito bom para alegrar nossas manhãs que ficaram muito triste com a partida repentina do nosso saudoso Tom Veiga. O nosso querido Louro José, que fez parte da vida e da infância de muitas pessoas e estará eternizado para sempre nos corações dos brasileiros. Diz sua opinião nos comentários. Se você quer que entre o novo Louro João nas nossas manhãs junto com nossa amadíssima Ana Maria Braga. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.